Você precisa acertar 90% da prova de raciocínio lógico e matemático para conseguir a vaga no seu concurso e talvez você esteja meio perdido, já tentou estudar essa matéria e não sabe como fazer ou talvez você esteja até desistindo dela e empurrando quem sabe chutar na prova porque acha difícil. Bem, você veio no lugar certo. Aqui eu vou explicar para você o passo a passo, várias dicas de maneira bastante calma, bastante objetiva para você conseguir 90% da prova ou quem sabe até gabaritar, não seria excelente? Claro que o foco aqui vão ser pessoas que têm dificuldade em raciocínio lógico e matemático, mas mesmo que você domine a matéria, é bom ver se você está no caminho certo, se não tem uma maneira mais interessante de aprender e estudar. Antes de continuar o vídeo, eu peço para você já se inscrever no nosso canal, dar um joinha no vídeo, dar um valeu nos comentários porque ajuda o nosso canal e também você vai receber todas as informações e dicas de concursos públicos, como estudar melhor, quais os concursos estão saindo aí, muita dica legal, ok? Bom, se você não me conhece, eu sou Wagner Fernandes, eu sou fiscal do ICMS de São Paulo, já passei em diversos concursos e a gente criou aqui os próximos concursos para compartilhar essa ideia de como passar mais rápido, de como conseguir aprender de uma maneira mais inteligente. E é esse o nosso objetivo aqui. Mas vamos parar de delongas e vamos direto ao ponto. Vamos à nossa dica 1. E a nossa dica 1 é não vá direto para os exercícios. Entenda a teoria primeiro. Muitas pessoas querem acelerar o seu aprendizado, pegar um atalhozinho e acha que raciocínio lógico é simplesmente lógico, é só a intuição, o óbvio, o dia a dia. Não, raciocínio lógico é toda uma matéria com diversas regras, assim como a matemática. Existem praticamente fórmulas não iguais à matemática, mas muito parecidas de raciocínio lógico e matemático. Então, se você não tiver uma boa base teórica, você dificilmente vai acertar as questões, porque não é simplesmente utilizar a lógica. Você precisa entender a receita de bolo do raciocínio lógico e matemático. Assim como a matemática tem uma fórmula, uma receita de bolo, o raciocínio lógico e matemático também. Tem uma receita de bolo que você tem que decorar o passo a passo para chegar no resultado. Ir para as questões sem uma base teórica ou com uma base teórica muito fraca provavelmente vai levar você para uma frustração, desistir da matéria. Eu acho que é a principal desistência, porque não porque a pessoa não leu a teoria, mas deu pouca importância, não se aprofundou, foi para os exercícios, achou aquilo muito difícil. Para fazer o exercício tranquilo, raciocínio lógico é tranquilo, é receita de bolo, mas para fazer de uma forma tranquila, você tem que ter um bom professor explicando uma boa base teórica. Nossa dica 2 é básica para todo o estudo. Após a teoria, consolide seu conhecimento com muitas questões de concursos anteriores e exercícios elaborados pelos professores. É importante você fazer centenas, quem sabe milhares de exercícios. Não só no dia que você aprendeu aquele conteúdo, mas também repetir aqueles exercícios de tempo em tempo para consolidar na memória de longo prazo. Ou seja, se você estudou algo hoje, faça uns exercícios hoje, mas deixe alguns exercícios para amanhã, alguns para a semana que vem, para aos poucos ir consolidando este conteúdo. E uma coisa que eu quero que você entenda que é muito comum em raciocínio lógico e matemático é no meio do exercício você ter que voltar para a teoria porque percebeu que não entendeu a teoria direito. Não tenha vergonha, você não é burro, é simplesmente um ser humano normal. Quando você está na teoria, você vai ver, olha, não sei como fazer isso. Olha a explicação e depois você vai ter que voltar lá na... Você está no exercício, olha a explicação e depois você vai ter que voltar lá na receita de bolo da teoria, ok? Minha terceira dica é faça a sua receita de bolo. Por quê? Porque raciocínio lógico é uma sequência de etapas. Então eu quero que você, quando esteja vendo uma explicação do professor, ou quando esteja lendo uma apostila em PDF, vá anotando com as suas próprias palavras a sua receita de bolo. Coloque, ó, primeiro passo faz isso, depois faz aquilo, depois faz aquilo outro, depois vai na tabela tal e vê isso, bota a tabela ali no seu resumo, você vai anotando aos poucos a sua maneira de entender o conteúdo. Isso vai acelerar em muito o seu aprendizado. Outra coisa que eu quero que você faça, que isso funciona não só para raciocínio lógico, mas matemática também, dê apelidos para o tipo de questão. Às vezes os próprios professores dão nomezinhos técnicos para a questão, mas se você não tem o nome, ó, essa aqui é a questão daquele, do Pedrinho, a questão da mentira boba, a questão da verdade idiota, dê o nome que você quiser. E cada vez que você olha aquela questão, coloque uma etiqueta naquela questão, escreva o tipo de questão que é, para quê? Para na hora da prova, você olha aquela questão e vai vir todo, todas as anotações mentais, ó, essa aqui é de verdade idiota. Beleza, você vai lembrar toda a receita de bolo ali. Começa a etiquetar no papel e mentalmente as suas questões. Você vai ver que o seu aprendizado vai acelerar em muito nessa área de raciocínio lógico e a velocidade de você saber do que se trata o conteúdo vai melhorar muito, porque você vai ter colocado as questões em várias caixinhas. É só ir lá e buscar na caixinha correta dentro do seu cérebro. Nossa dica 4 é muito básica, mas você precisa entender que você tem que ter a base consolidada de matemática básica. Por quê? Porque em raciocínio lógico, você utiliza um pouco de matemática básica. Você precisa entender o básico. Você precisa consolidar as principais operações. Você precisa entender como fazer exercício de cabeça. Além de velocidade de contas, você tem que ter familiaridade com formas geométricas e esse básico aí da matemática. É importante você consolidar isso para conseguir ganhar velocidade em raciocínio lógico e matemático. Nossa dica número 5 é ache o curso específico para o seu concurso. Por quê? Geralmente os concursos têm algumas bancas que repetem as bancas ou um conjunto de bancas. E cada banca cobra as matérias de maneira diferente. Não só raciocínio lógico, mas qualquer matéria, qualquer disciplina. Então se você pegar uma prova de raciocínio lógico do CESP, vai ver que ela é muito diferente da FCC, da VUNESP. Ou seja, são provas... Elas cobram o mesmo estilo, mas muito diferente cada uma delas. Claro, o básico você vai entender. Sabendo o básico, você vai conhecer as outras bancas. Mas é importante você ter um curso específico para o seu concurso. Para quê? Para não perder tempo com aquela questão que a outra banca cobra, mas essa banca nunca cobra e o professor nem se aprofunda. Então, tendo um curso específico para o seu concurso, você vai conseguir, além de ganhar tempo, aprofundar naquilo que realmente importa. Nossa dica número 6 é ache um professor que você se identifique. Não só em raciocínio lógico, mas qualquer matéria. Por quê? Principalmente as matérias exatas. A maneira de resolver... A mesma questão. Pode ter várias maneiras de resolver. Alguns professores são mais resumidos, vão muito direto para o ponto, e às vezes você se perde. Outro, talvez, você ache que demore muito, faz muita volta para chegar ao objetivo. Então, cada professor tem sua maneira de resolver a questão, cada professor tem sua receita de bolo, e às vezes você se identifica mais com a receita de bolo de um professor e não se identifica tanto de outro. Então, ao final desse vídeo, eu estou colocando alguns professores, a maioria deles deixa você ver uma, duas aulas, ou até alguns cursos, você testar por 30 dias. Teste. Veja se você se identifica com o professor. Às vezes o problema não é você, é simplesmente que você não se identifica com o método daquele professor. Ou é acelerado demais, ou é lento demais, tanto faz. Você tem que achar um professor que funcione bem para a sua maneira de aprender. Nossa dica número 7 é faça um resuminho da questão. Muitas pessoas se perdem ao iniciar a questão, pega ali a prova, olha, uma pelo nervosismo. Se for nervosismo, nós temos um vídeo aí que é como lidar com o nervosismo na hora da prova. Bota no YouTube nervosismo, próximos concursos, ansiedade, próximos concursos, você vai achar o vídeo. Mas, se é nervosismo, tudo bem, você tem maneiras de lidar com isso, exercícios que você pode fazer na hora da prova, mas, caso seja simplesmente uma dificuldade de interpretar a questão, minha sugestão é você fazer que nem os professores, fazer um quadro resumo com as principais informações. Vai sublinhando já o que é importante e, ao final, faça um quadro resumo com as principais informações da questão. Você vai ver que tudo vai estar mais fácil e, se você fizer as etiquetas mentais que eu sugeri, você também já vai muito rapidamente ter mecanismo de aceleração para poder fazer essa questão. Nossa dica número oito é tente acelerar sua velocidade de resolução de questões. Não só em raciocínio lógico, mas em toda a prova. Faça cronometre a sua questão, veja quanto tempo você demora, veja se está demorando muito, se está demorando pouco, se precisa acelerar. Provavelmente, com o tempo, você vai ver que vai conseguir fazer cálculos mentais muito mais rapidamente. Então, comece a cronometrar não toda hora, não todos os exercícios, mas, de vez em quando, faça isso para você tentar aumentar a sua velocidade porque, na hora da prova, você vai ter poucos minutos para resolver aquela questão. Então, é importante que você já está acostumado a resolver naquela quantidade de tempo da prova. Nossa dica nove é ter um resumão com as principais fórmulas, ou seja, com as principais receitas de bolo. Por quê? Faça com a sua mão mesmo, escreva num papel, de preferência numa ou duas folhas de ofício, e no máximo, um resumo das principais receitas de bolo. Uma, porque é importante você conseguir ter uma visão geral da matéria, você ter um objeto ali com toda a informação importante. Outra, para eventualmente revisar, dar uma olhadinha antes da prova, ou na semana da prova, das principais fórmulas, dos principais métodos de resolução de questão. Isso é muito importante. E também, às vezes, quando você está resolvendo a questão, você tem que voltar na teoria. Às vezes, esse resumo é suficiente. Você não precisa ir lá na aula procurar a explicação do professor. Às vezes, esse resumo já é o suficiente. Você ganha muito tempo para isso. Nossa dica número dez é pare de ter medo de errar. Matemática, contabilidade, raciocínio lógico, línguas. Você só aprende errando. E a gente tem aquela sensação que errar é feio. Não. Errar é parte do processo. Se você não errar nessas matérias, você nunca vai aprender. É aquela velha frase. É errando que se aprende. Então, você errando, você fazendo errada a conta, não entendendo, você está no caminho certo. É a partir dali que você volta na matéria e entende o que está acontecendo. Então, para com essa coisa bobinha que a gente tem que não pode errar, que tem que acertar, que é feio errar. Isso é a coisa mais idiota do mundo. Tire isso da sua cabeça. Seja de raciocínio lógico, seja na vida. Errar faz parte do processo. E, por fim, eu vou indicar aqui aqueles que eu entendo que são os melhores professores de raciocínio lógico, na nossa opinião. Claro, tem centenas de milhares, talvez, de professores aí no Brasil, mas aqueles que a gente entende que melhor prepara para concurso público. Primeira opção, o professor Bruno Lima. Ele tem muitas aulas. Ele trabalha mais especificamente com estratégia concursos. Está aí o link na descrição do currículo dele para você ver os cursos deles e tudo mais. Segunda opção, o professor Arthur Lima do Direção Concurso. Ele já foi de estratégia. Hoje é do Direção Concurso. Ele tem toda uma didática especial. Você pode ver com carinho aí. Também está o link na descrição. Nossa terceira opção é o Josimar Padilha do GRAM CURSO ONLINE. Também é muito conhecido, muito querido pelos alunos. Tem muita explicação aí. É um excelente professor. Está também o link na descrição. lembrando que tanto estratégia quanto GRAM quanto direção deixa você testar por algum tempo. E nossa última opção é o grande professor Sérgio Carvalho do Olá Amigos. Ele é um professor excelente também. Se você tem dificuldade porque acha que os outros professores são muito acelerados, ele é bem calmo, bem lento. Está aí a nossa sugestão. É só você ir no link e ver qual que você se identifica mais. Olhe uma olhinha do um, passe os olhos na aula do outro e veja com quem você se identifica mais. Bem, essa aula aqui ela é parte da nossa playlist que se chama Como Acertar 90% da Prova. Então nós temos já outras matérias aí. Tem português, tem matemática. Tenho certeza que você vai encontrar muita informação, de conteúdo para ajudar você a conseguir ser aprovado. Sucesso!